Vamos lá pessoal, dar início aos trabalhos na feira de capinos e ovinos, bode, cabras e ovelhas em Campina Grande Quarta-feira dia 5 de junho, sejam bem-vindos a mais um vídeo A gente agradece a parceria com a Prisma Poços, empresa de perfuração e marcação de poços Precisando furar um poço aí pessoal, recomendo o serviço da Prisma Poços A gente vai iniciar por esse lote aqui Hoje tem coisa boa aqui, não tem? Beleza rapaziada É um melhor do que o outro aqui, né? É um melhor do que o outro Rapaz, opa desculpa aí Esse lote na boca É do meu amigo aqui, é a 350 350 Tudo firme, é? É, misturado Misturado, macho e firme, né? É Obrigada boa É isso, tu viu? Viu aqui, mandei o quanto Esse maior, é dele também? É dele também aí 450 450 É isso, pô É primeira pessoal É 450 fazendo em média quantos quilos? Eu quero 20, os caras já estão dando 18 Eu quero 20 É a cara do Lunga Veste É Primeira pessoal Na hora Obrigado viu Valeu homem Valeu geral Tenha um bom dia de trabalho aí Valeu você também, tudo de bom E ali tem a nativa, né? Tem a nativa Ela foi vendida ali Foi vendida aí pessoal O pessoal estão separando os animais aí Fila de caprinos e ovinhos e caprinha grande Aquele lotezinho lá é morada nova, né? É Também já foi vendida Já foi vendida já Foi vendida Olha aí, macho e fêmea aquela Macho e fêmea também Não pode tomar as currinhas lá Beleza meu amigo, obrigado viu Valeu amigo Valeu Valeu rapaziada, obrigado aí viu Vamos seguir por aqui pessoal E hoje a feira está com bastantes animais Empurrar o cheio aqui Bom dia Itamar Bom dia, tudo bom? Tudo na paz, né? Tudo na paz, né? Tudo graçadinho É, banho bonita aqui viu Me ajuda aí nisso aqui, hein? Pra levar um Nossa É É Uma paridinha de dois pra vender De dois É Só criação de qualidade viu Estamos aí, né? Estamos aí, né? Eita Mar Valeu Jamil Obrigado viu Valeu Tem um bom dia viu Bom dia com você também E perder o gol E perder o gol Seu ator tem que meter Pra vender Não dizia da porra Mano Vai Nilo 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 Pega Nilo Pega Nilo Pega Nilo Pega Nilo Como é que está? Beleza? Primeira meu amigo 420 Essa está parida com dois? Com dois bolinhos 420 pontos 420 420 De graça, de graça 420 pontos 420 Tem um velho amojado Tem uma parede de carneira aqui dentro viu Quanto essa parede? A parede de carneira aqui Ela ficou pedindo 600 nos dois 600 E o velho aqui é 500 500 Agora bem amojadinha Bem amojadinha Dito parida Tem um velho aqui Tem um velho aqui Como é teu nome? Teu nome? Ei Matheus Ei Matheus, obrigadíssimo Valeu meu amigo É bom dia, né? Ei Netinho Beleza meu amigo Olha Netinho Olha essa burregada A partir de 230 A partir de 230 Aí nós temos um velho aqui Ei varei Netinho É Valeu meu amigo Obrigado Primeiro meu amigo Primeiro meu amigo Primeiro meu amojadinho Duas matrizes Duas matrizes Pede quatro nas duas Mil reais Tem o preço de vender? Pegando aqui o carro começa, né? Obrigado Valeu mesmo Alexandre Bom dia meu amigo Tudo de paz Qual a média de preço aí das suas criação? Os maiores atrás de 20 Os maiores atrás de 70 Acaba escolhendo aí Conversando, né? Tem preço, né? Brigadinho Beleza meu amigo? E aí? Só de boa? Tá só segurando aqui pro rapaz Primeira, primeira mesmo, viu? Primeira de luxo Ó patrão Tudo bom com o senhor? Tudo bom, graças a Deus Graças a Deus Estive lá domingo, viu? Eu estive lá domingo, lá em Renato Estive? Estive Eu nem mostrei lá não Foi, eu falei com ele lá Ele mostrou lá as criação do senhor lá Viu campo de milho Pra comer milho maduro Daqui um dia pode ir buscar milho maduro lá no Canjão Eu comi milho lá ainda, viu? Eu comi milho lá ainda É, lá tava maduriceiro Ganando Graças a Deus, viu? Coisa boa, né? É, tá bom Só Deus é melhor o mundo De uma hora pra outra É verdade Pede quanto nas duas? Novecento as duas Novecento Novecento aí, pessoal Duas cabras arrumadas, viu? Brigadinho Valeu Fica com Deus, viu? Fica com Deus também, viu? Estive lá, pessoal Estive lá, pessoal Na criação de cabras boé do nosso amigo Renato Abraça aí pro nosso amigo Renato Toda a sua família Rebanho Rodrigues E aí, rapaziada Como é que tá? Onde é, meu amigo? Primeira? Primeira? Seu Zalito Seu Zalito O senhor tá bom? Prazer Sempre tá perto de você Obrigado, Seu Zalito Já vendi as criação? Vendi as criação Já vendi uns pães grandes Coisa boa Graças a Deus, né? Daqui a pouco ir pra casa Fica em Deus, né? Valeu, Seu Zalito Igualmente, viu? Como é que tá, meu amigo? Cuida da mil 200 200 Casal, né? Pede quanto? 700 700 aí pedindo, mas tem negócio Nossa E aí, brigadão Ô, gente, irmão Ô, meu chachá Como é que tu tá aí, meu querido? Melhor agora vendo você, meu amigo Tem um aí troço que eu comprei já, velho Já comprou? Já comprei, já vendi Já o meu dedo do açúcar já do meu fim Graças a Deus Deus é bom demais Eu no meu jeito não brinca em serviço, não Eu no meu jeito não brinca em serviço, não Todo canto eu venho pra comprar Ô, João, agora é troço com força isso mesmo, né? É, isso mesmo é troço com força Agora é longe do lugar, viu, Marlon? É longe É longe Mas pra semana, em nome de Jesus eu tô fretando Se fosse mais próximo aqui, João, eu tinha ido também Mas quer ir mais eu? Pra semana? Se quiser eu passo aqui, pega você e a gente vai A gente combina Vai, rapaz Se der certo Vou, eu vou na Railuc Se você quiser ir, mas eu, a gente vai Você tá famoso lá no canal do Tic Do Tic em ação Tic é um cara bom Viu, vou dar uma roupa pra você e o Tic, Réi Tic, você é um cava de ouro Jesus lhe abençoe Dê muitos anos de vida a você e saúde de todos Saúde da sua família Beleza, amigo? Fica caro Fica é cava caro, hein? Manda alô pra Zé João Diogo aí Meu amigo Zé João Diogo Manda alô pra Mara, a irmã dele, Ronaldo Pra Neto, João Pseudé Manda alô pra você, Neto Você é cava testado É, Lulu do Capão Redondo Cava bom Seu expedito lá de Timbaúba Meu amigo Daniel de Macaparana Bobó Lucas Quer comprar moto nova Procuro meu amigo Lucas Lá no Sítio Camburinho Tá vendendo moto Usada e nova Procuro Lucas Irmão Ferrinho tá por aí também? Alô pro irmão Ferrinho Lá da Taboca Cava de ouro Maria da Taboca Malô pra você, Maria Que Deus abençoe todos aí da Taboca O irmão Ailton do Boi É, Ailton do Boi Um alô pra você também ali Ailton do Boi Que é um cava testado Tão muito tirado Praia, meu sobrinho lá em João Pessoa E o Mário da Galinha É Manda alô pra todos aí de Santa Catarina Mesela de Santa Catarina Que estamos assistindo Que Deus abençoe todos aí Bom dia pra vocês aí E quem sempre comenta aí Fala em teu nome É Vigileira Vigileira Alô pra você meu querido Não conheço você Mas Deus abençoe você aí Genésio lá do Recife Meu amigo Genésio Deus abençoe vocês aí também do Recife Na terra abençoada Do Pernambuco aí viu Deus abençoe todos aí Que estão me assistindo E um bom dia pra vocês Nido lá da Serra do Grangeiro Também Nido Você é um cava caro Deus abençoe Fica com Deus Valeu João Tchau Tenho um bom dia também viu Eita Vim de cima Eu tenho 25 mil Eu já vi Vamos simbora João Tem um bom dia limpa aí ó Limpo Bora Beto 450 R$250 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 Aqui já tem umas cabra Provavelmente pessoal Já foi de compra aqui Quando o pessoal deixa essa parada aqui Certamente já foi negociada aí E aí Como é que tá o amigo? Conta isso aqui Beleza meu amigo R$250 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 acima né R$250 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 R$Q7 R$250 R$&ございます R$250 R$250 Valeu, Glauber Obrigado, viu? Meu amigo, como é que tá? Beleza, meu irmão? Qual a média de preço hoje aqui? 3,200, tô vendendo os outros 3,200, agora é um rebanho bonito Um rebanho primeira Tem conversa no preço? Pra se ajeitar, né? Obrigado Valeu, Vitor Valeu Como é que tá, meu amigo? A criação aqui é de luxo, né? É, é de luxo Primeira, viu? Primeira Qual a média de preço? 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 E o pessoal tá em cima aí, ó Negociando Não, vai apresento A empresa não tem um monte de mudar pra roupa Ô, da roupa O que vai fazer? Não, o que vai fazer? Não, o que vai fazer? Vim lá, o que? Morrendo? Morrendo? O verbo? O que é que era o que era? O que era o que era o que era o que era a rua? Olha isso Olha isso Aí tá certo. Vai levar pra onde? Pra Campinota. Lagoa Seca. E é um reprodutor novo, né? É. Parabéns aí pela compra, viu? Valeu. E esse rebanho bonito tem quantas paridas? Tem duas. Tem duas. Essas duas aqui, pessoal. Quantas paridinhas? Quantas? A quatro. A tu? Barato. Quatrocento. E aí solteira? Tem três, né? É. Valeu desenrolado. Obrigado. O menino tá carregando. Vai pra lá? Ó. É pra retirar aqui ou pra narra pra cá? É pra retirar aqui. É pra retirar aqui. Vamos lá. Irmão Ferreira, como é que tá o senhor? Arame, arame. Certo. 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 Não vi nenhum. Não vi nenhum. Primeiro meu amigo. Tem que ir a ação a partir de quanto? A partir de trezentos. aqui, pessoal. Tá separando aí os animais. É teu também aqui? É não, é não. Agora é primeiro, né? Tá saindo a quanto no pelo hoje? Que a ação boa. Vinte e quatro. Depende do animal, né? Depende do animal, né? Ou bom assim, por exemplo, o carneiro gordo desse aqui, ó. Só tem uma razão de vinte e três. Vinte e três. E aí, valeu João. Um abração. Obrigado aí, viu? Valeu mesmo. E a gente vai encerrar por hoje aqui, pessoal. Tchau, tchau.